Ô malandro, chegamos na reta final do Big Boleiro Brasil. Quem você quer que vença? André Sanches, Caio Ribeiro ou Casa Grande? O episódio final é quinta-feira às 18 horas aqui no youtube.com barra canal do Rodei. E você ainda pode votar, malandro. Tá na descrição do vídeo. Vote! Vamos bater aí uns mais de 100 mil votos. Casa Grande! Vontade que eu tenho de ir para um jogo do Flamengo e voltar sem ninguém me ver? Ué, é só usar o teletransporte. Como assim? Mentaliza a palavra oito. Quer ver? Oito. Bora as bolas, não deu certo. É, como não? Eu fui e voltei da estrela de Albumina na galáxia longíqua. É, você nem percebeu. Andrés! Então vai pra cima. Você é muito educado, Caio. Tá educado até demais. Devia ter crescido com nós. Mas será que fora da casa ele vai querer falar comigo? Será que ele vai me bloquear no zap? Nunca eu esteja preocupado. É a verdade da história sendo escritar seu bumbumzinho peludo. Não venha me ofender. Nossa, agora pegou pesado, né? O Caio tá se perdendo por causa do Juninho. Tá totalmente descontrolado. O Caio Ribeiro. Andrezão, muito mérito pra gente conseguir chegar nessa finalzão, né? Será que eu tô com muito fã-clube lá fora? Depois dos últimos anos eu duvido muito, viu, Andrés? Você foi deselegante, Caio. Parecendo o berrantão, né? Aqueles berrantes que tem muito mérito. Agora eu não vou mentir pra vocês. Se eu for campeão, eu pulo peladão na piscina. E sem colocar a mão tampandão minha pistolona. Se inscreva aqui também, malandro. Olha nos boleros. Tchau, 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 tchau.